Entristecer, te fazer desanimar, através de sempre assim, ou somos flor ou somos alvo. Mas pode ter a certeza que seremos sempre alguma coisa no coração de alguém. Seremos amados ou seremos odiados, seremos aceitos ou rejeitados, porque a vida é assim. Alguns agirão segundo seus pensamentos e interpretações, outros pelo que sabem de nós mesmos. Mas nunca conseguiremos agradar a todos. Mas gente, a vida é isso aí, nós não temos como mudar, mas também não podemos parar. O que temos é que continuar e acreditar que com Deus na direção das nossas vidas, ninguém será capaz de nos anular. A gente vai chegar lá e cabe a cada um de nós sabermos lidar com estas situações, sem perder o foco, sem perder o caminho, sem perder a verdade, a luz e a nossa fé. Sem deixar que a maldade de alguns tampem a nossa visão ou nos impossibilite de crescer. Acredite, você ainda tem muito a conquistar e você não está sozinho. Eu acredito nisso, acredite você também. Beijos de luz no coração de todos. E por falar em coração, nosso coração de hoje está chegando por aí. É esse pequenininho João Demetrio de apenas seis meses, que está sempre acompanhando o Manhã Vitoriosa. Desde pequenininho já sabe o que é bom, não é não? João, beijos para você, querido. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Bom, e antes da gente ir para os destaques, vamos de hora certa com Óticas Carol. Agora são 11 horas e 22 minutos. Um oferecimento Óticas Carol Laboratório Digital com óculos de qualidade. Prontinhos, prontinhos a partir de cinco minutos. Lembrando que no final do mês tem sorteio da Óticas Carol. É isso mesmo, está valendo uma mação de grau Dallas. Você pode escolher entre uma masculina ou feminina. Participe, ligue agora, 3261-9898, deixe o seu telefone de contato, o seu nome, que no finalzinho do mês iremos fazer o sorteio ao vivo aqui no Manhã Vitoriosa. E agora é a hora de destaques do dia. Vamos começar falando sobre economia. Os carnês do IPTU 2019 já começam a ser enviados para os contribuintes tijucano. Este ano não houve reajuste real, apenas a correção de 3,64% relacionado ao INPC. A primeira parcela vence em 10 de abril. É pagar em oito parcelas, começando, vencendo a primeira agora dia 10 de abril. Além do IPTU, no carnê também tem coleta e destinação de lixo. E no caso dos terrenos, a contribuição do custeio de iluminação pública. A previsão é que até 5 de abril, os contribuintes já tenham recebido os carnês no endereço cadastrado. Aquele contribuinte que não recebesse os carnês até o dia 5 de abril, poderá comparecer aqui na Secretaria de Finanças e Orçamento para retirar a segunda via ou emitir também pelo site da prefeitura que tem os carnês disponíveis. O endereço de entrega desses carnês são os endereços que estão cadastrados aqui na Secretaria de Finanças. Então, aquele contribuinte ou aquela pessoa que mora de aluguel, ela deverá verificar qual que é o endereço que está cadastrado aqui na Secretaria de Finanças para a entrega desses carnês. A inadimplência em 2018 chega a 30% do valor lançado. Isso representa cerca de R$ 8,9 milhões de aproximadamente 19.600 contribuintes que estão em débito com o município. A falta de pagamento do IPTU de anos anteriores poderá ensejar encaminhamento da pessoa para um protesto extrajudicial primeiramente e inscrição do nome dessa pessoa, bloqueio do nome dessa pessoa nos órgãos de proteção. E posteriormente, caso isso não concretize o parcelamento ou a negociação junto à Secretaria, ele poderá também ser encaminhado para protesto judicial. Em um avião de pequeno porte, caiu uma área de vegetação no município de Campina Verde. Havia apenas o piloto na aeronave. Olha só as imagens que não sofreu ferimentos graves. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o piloto do avião sobrevoava Campina Verde quando o motor apagou. Ele tentou planar a aeronave até o aeroporto de Campina Verde, mas acabou se chocando com uma árvore e caiu em uma área de vegetação. Equipes do SAMU foram até o local para fazer o resgate. Apesar do susto, ele não se feriu com gravidade e sofreu apenas escoriações no rosto. Bom, e agora vamos de assunto polêmico e que trata sobre a questão dos atendimentos aos números de emergência em Ituiutaba. Até o início do ano passado, todos os atendimentos relativos aos números de emergência eram feitos pelas instituições correspondentes. O 54 Batalhão, por exemplo, atendiu 190, os bombeiros de Ituiutaba, 193 e a Polícia Rodoviária, 198. Mas a partir do segundo semestre, uma central de atendimentos em Uberlândia passou a atender essas chamadas de toda a região, para somente depois direcionar as demandas para as instituições correspondentes em cada município. A situação não agradou principalmente a população, que reclamou na demora do atendimento das chamadas. A Câmara dos Vereadores de Ituiutaba e várias outras instituições se mobilizaram contra essa decisão. E em novembro do ano passado, o comando do 54 Batalhão chegou a divulgar um ofício informando que o atendimento aos números de emergência voltaria a ser feito dentro do próprio município. A Polícia Militar voltou atrás dessa decisão e os atendimentos estão sendo feitos agora por uma central em Uberlândia. Nós fomos atrás do comando da Polícia Militar e vamos conferir o que disse o comandante do 54 Batalhão, Tenente-Coronel Alisson da Silva. No ano passado, nós fizemos a transferência das ligações, tudo para um único centro, situado na cidade de Uberlândia. O objetivo desta mudança é a Polícia Militar obter maior coordenação e controle de todas as ligações que são realizadas para a Polícia Militar. Além de que, com essa mudança, nós liberamos vários militares para trabalhar diretamente na rua. Antigamente, como funcionava? Cada ligação caía na sua respectiva cidade. Hoje não, hoje caem todas em Uberlândia. Então, antigamente, eu precisava de um policial para atender as ligações na cidade do Prata, na cidade do Itaba, na cidade de Centralina. Então, sim, em diversas cidades. Então, agora não. Agora as ligações caem todas no mesmo centro. E esse centro possui tecnologia que permita obter maior coordenação e controle das atividades operacionais. O comandante do 54 Batalhão também falou sobre a mudança do batalhão de lugar. Informou que a atual estrutura compreende, além do prédio, que é a propriedade do governo estadual, mais três salas. E essas salas pertencem ao condomínio anexo e foram emprestadas à Polícia Militar, que, na época, entrou com a contrapartida de melhorias estruturais. Nós temos um processo em construção de transferência para as instalações do DR. Nós conseguimos, no ano passado, ter uma sessão de uso da estrutura lá existente. E nós estamos fazendo adaptações para que a gente mude para lá e melhore as nossas infraestruturas, tanto de atendimento ao público, tanto a infraestrutura interna. Enquanto isso, nós temos a estrutura aqui no centro. O prédio é um prédio do Estado. E hoje nós estamos instalados aqui. Não existe esse risco de a gente sair daqui enquanto as instalações do DR não estiverem prontas. Ou seja, o comando da Polícia Militar em Tioitaba confirmou também que só há possibilidade de saída do prédio onde funciona hoje a sede do batalhão, quando todo esse processo de mudança realmente estiver efetivado para o prédio do antigo DR na nossa cidade. Bom, em relação a esse atendimento dos serviços de emergência serem realizados por uma central na cidade de Uberlândia, Ok. Obrigado. Obrigado.